Olá, estamos de volta com mais uma edição do Cozinha Fácil. E olha, hoje tem doce, então não tem vez para a dieta. E olha só quem está de volta aqui no programa, é a Ana. Ana, seja bem-vinda aqui ao Cozinha Fácil. Muito obrigada pela oportunidade, por mais uma vez estar aqui com vocês. Adorei a outra experiência, né? E agora eu vim trazer para vocês um docinho. Que é o queridinho, né? O nosso queridinho brasileiro. Esse queridinho aqui já me fez fechar vários casamentos. Olha só! É o queridinho mesmo, é um brigadeiro bem saboroso. E o brigadeiro, gente, parece uma receita simples, mas ele tem um segredinho, né? Porque se você não tomar cuidado, ele vira ali, um puxa, puxa, um estica, estica, que às vezes é difícil de engolir, né? E esse que a gente vai ensinar é um brigadeiro gourmet. Isso. Por que que é gourmet? Porque ele, assim, ele é bem aveludado, né? Ele é um brigadeiro que a textura dele, você coloca na boca, ele desmancha. Então, assim, por ele ser feito com cacau puro, ele não é doce, não é aquele brigadeiro enjoativo, é aquele brigadeiro na medida. Olha o perigo! Comer um toque. Ai, ó, olha o perigo. Já não é enjoativo. O enjoativo, doce, doce, a gente já come um monte. Agora, quando não é enjoativo, né? Tem que ter um cuidado ali pra não... Fala a coisa assim, né? É o... Eu costumo dizer que ele é na medida certa. Uhum. Tem muito de sabor, de experiência, da degustação dele mesmo, né? Quando você come ele, você fala assim, gente, o que que é isso? Porque é algo diferente mesmo. Ele fica bem macio, bem aveludado, ele acomoda muito bem na boca, não gruda no dente, sabe? Aquela coisa de ficar, aquele puxa-puxa de grudar no dente. E isso também é muito importante, a qualidade dos ingredientes, né? Ah, interessante. Bom, já que ela falou, então a gente vai aqui agora mencionar os ingredientes. Então, separa lá o caderninho, o celular pra anotar, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar as quantidades. Mas e aí, você tava falando pra gente que tá usando cacau 100%? Isso, cacau 100%. Dá pra usar 50%? Dá. A gente tem o 50%, 70% e o 100%, né? O cacau puro, ele é sem açúcar, então ele tira aquele... O doce, né? Aquele muito doce do leite condensado. E ele deixa ele mais, mais tentador, né? Aquele que você não consegue comer um só. E aí, gente, durante a gravação, a Ana tava me falando aqui que dá pra substituir o cacau por um outro ingrediente que o pessoal gosta muito também. É, você pode substituir o cacau também pelo leite ninho, né? E aí a gente vai ter, então, um brigadeiro branco. Um brigadeiro branco. E o brigadeiro branco, você pode também rechear ele, né? Pode rechear com o brigadeiro branco com Nutella, o ninho com Nutella fica muito bom. Você pode colocar uma uva, fica muito saboroso, né? Esse daqui, que é o ao leite, você pode colocar morango, né? Pode rechear com morango. Também o branco também com morango também fica muito bom. Vai depender do gosto de cada um, né? Aí você pode, com feito, brincar com todo. Confeitos, fica aí... Pode colocar castanha de caju, castanha do pará. Dá preferência. Dá preferência. Não precisa ser só o granulado, chocolate granulado. Não, não precisa ser. Aí você pode brincar, pode colocar flocos de arroz pra criança, né? Então, dá pra brincar também bastante. Use a imaginação. Exatamente. É uma ótima receita também pra brincar com as crianças. Eu adoro essa memória afetiva de construir isso com as crianças, né? De a mãe fazer, deixar esfriar tudo bonitinho. E na hora de enrolar do preparo, escolher forminhas divertidas, né? Fazer a criança mesmo se deliciar com isso. É uma experiência bem legal, né? Porque ele vai interagir com a mãe e também aquilo fica na memória dele. Ele pode estar lá com... Quando ele tiver o filho dele, ele vai lembrar desse momento. Coisa boa, né? Então, quando ele vê um brigadeiro, ele vai lembrar dessa memória afetiva. Ana... Então, isso é muito importante. Agora que você já explicou, então, sobre os ingredientes, vamos mostrar, então, as quantidades? Anota aí. Anote aí. Uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Duas colheres de cacau em pó. Confeitos de sua preferência. E forminhas para brigadeiro. Anotou tudo? A gente segue aqui pra dar dicas. Pra você não errar a receita. Ana, coloca tudo na panela, mistura, fogo. E aí tem que tomar cuidado, não tem? Tem que tomar cuidado. Exatamente. Pra ele ficar viludado e não ficar empelotado, você tem duas opções. Ou você peneira o cacau, né? Pra ele misturar homogeneamente no recheio. Ou você pode também bater. Você pode bater o leite condensado, o creme de leite e o cacau no liquidificador ou no mix, né? Ele também tem o mesmo efeito. Tá. Aí, na hora que você junta tudo na panela, mexendo sempre, não pode... Um fuê funciona também? Fuê eu não aconselho. Não. Não, porque o fuê com arame, ele não mexe todo o fundo. Ah, entendi. O ideal é uma espátula de silicone. Entendi. Né? Porque ele consegue rapar todo o fundo da panela. E mexendo sempre até ele engrossar. Fogo baixo, médio ou alto? Você pode começar ele com fogo alto. No meio do caminho, dá uma diminuída, né? Na hora que ele começar a pular um pouquinho, pra não se queimar. E depois, mantenha em fogo médio até ele apurar. Certo. E aí, gente, tem segredinho aí do ponto. São dois pontos, né? Eu mostro na receita o ponto de colher, né? Que é quando ele começa a desgrudar do fundo da panela. Se você pegar a colher e você jogar em cima da massa, ela vai afundar. Então, esse é o ponto de colher. Aí você vai deixar ele mais uns 4, 5 minutos. Quando você jogar de novo, ele vai fazer um morrinho em cima do recheio. Então, ele não vai afundar. Esse é o ponto de enrolar. Esse ponto de colher é um ponto ideal pra, talvez, uma cobertura, pra um recheio de bolo? Pra um recheio de bolo seria ideal. Aí você vai ver se você quer ele mais firme, um pouco mais molinho, né? Aí, se você quer que ele escorra no bolo, aí você tem que tirar um pouquinho antes. Aí você vê que ele começou a engrossar e você já, naquela texturinha um pouquinho mais grosso, aí você já pode tirar ele pra rechear um bolo. Um bolo de cenoura. Um bolo de cenoura. Então, chegando a pasta. Né? Então, seria um recheio bem, ter uma cobertura bem interessante. Ana, agora que a gente já deu todas essas dicas... Ah, tem mais uma dica. Tem mais? Tem mais uma. Diga. Quando você tira o brigadeiro do fogo, o ideal é você colocar ele num refratário, num prato... Ah, legal. Bem lembrado. ...você grudar um plástico filme nele. Por quê? Se você deixa ele, coloca somente uma tampa, ele vai juntar aquela película grossa em cima. Então, pra ele manter, pra você aproveitar 100% da receita, e ele também fica durinho aí na hora de você enrolar, dá aquela sensação de puxa, sabe? Na boca ele não é legal. Então, pra ficar, pra você aproveitar 100% da receita, o ideal é encostar, encostar mesmo o plástico nele, quente ainda. Tem que ser plástico, não pode ser papel alumínio, não pode... Não, tem que ser plástico. Pode ser tanto o papel, o... aquele... O PVC, né? Aquele... O filme, né? O filme. Como também se você tiver aqueles saquinhos que você sempre tem em casa de rolo, sabe? De você armazenar carne. Aham. Então, você vira ele do lado avesso, né? E você gruda ele num potinho. O importante é manter o contato, pra gente não formar essa casquinha, que na hora de degustar... De enrolar ela não é legal. Não vai ficar legal. Nem na hora de enrolar, nem na hora de comer. Entendeu? Ok. Só deixar esfriar, depois brincar. Passamos tudo? Passamos tudo. Então agora, confira aí o modo de preparo. Em uma panela, coloque o leite condensado. O creme de leite. O cacau. E ele você vai ter que peneirar. Você vai mexer em fogo médio, até tudo ficar bem incorporado. Todo esse processo vai durar uns 15 minutos. O primeiro ponto da receita, é quando o brigadeiro começar a desgrudar do fundo da panela. Esse é pra comer de colher. Já o segundo ponto, que é quando a massa está mais firme e grossa, já serve para enrolar. E aí é só desligar o fogão, colocar em um refratário e cobrir com papel filme. Deixe esfriar em temperatura ambiente. Feito isso, agora é só enrolar os brigadeiros. Unte as mãos com a manteiga e faça bolinhas. Passe-as no confeito de sua preferência. E aí é só servir. E aí é só servir. E aí E aí Bom, você viu aí como foi fácil o modo de preparo dessa receita. E ó, eu tô sem máscara neste momento é porque não dá pra experimentar aqui a receita da chefe de máscara, né? Mas nós seguimos todos os protocolos, a pandemia ainda não acabou e a gente teve ali uma gravação segura. Então, cuide-se. Ana, chegou aquele momento que eu nem gosto. É um momento difícil, né? E aí eu vou ser obrigado a experimentar um de cada um pra depois dar o veredito, né? Vou experimentar um desse, um daquele, um do outro. Acho que vai sobrar pra equipe, eu acho que sobra, né? Por falar em sobrar, quantas porções a gente consegue fazer com essa receita? Então, essa receita aqui, ela chega a dar 25 brigadeiros se for o brigadeiro pra festa. Tá, esse daqui você fez um tamanho bem generoso. É, um tamanho bem generoso. Então, dá um... Pra equipe, né? Se dedicar. Então, assim, mas geralmente um brigadeiro dá em torno de 25, 20, 25 em 17 gramas, que é o ideal pra evento. Certo. Mas o pessoal tem que fazer a receita, mas olha, Ana, às vezes o pessoal tem preguiça. Não quer fazer, né? E aí, tem como experimentar o brigadeiro da Ana? Tem. Como é que faz? Aí eu tô no Instagram, você pode me achar no Instagram, lá também tem o meu WhatsApp, tá? É, tem um pouco da minha trajetória na minha bio. É, o meu Instagram é arroba, chefeanasantos, né? Então, é facinho de achar Ana. Que pra quem mora em Paulínia, a gente também tá no iFood, a gente tá começando com as partes de tortas doces, mas futuramente a gente vai introduzindo os outros produtos também, né? Então, é... Loguinho a gente tem a Páscoa, então vai ter muitas novidades, já tô preparando tudo, as embalagens já chegaram, logo, logo a gente tem novidade. Então é só acompanhar os stories que você vai acompanhar tudo lá. Posso falar o que eu achei? Pode. Não, eu ainda não achei, não tenho uma opinião formada. Eu vou pegar agora esse daqui pra experimentar. Enquanto isso, gente, a Ana vai falar aqui, vai explicar pra vocês, porque tem a parte salgada que ela faz também. Então, pode falar da parte salgada. Sim, faço também a parte salgada, né? Eu tenho um dos meus carro-chefe, são os meus pães artesanais, que é o pão australiano, o caseiro e o calabresa com queijo, que é maravilhoso. Tenho também as banoffes, a torta de limão. A minha torta de limão é de limão siciliano com chocolate branco e o merengue italiano. Então, fica assim, ó, dos deuses. A gente também trabalha com eventos, né? Faço pequenos coquetéis. Então, você pode ter um brigadeiro, pode ter um pão, uma quiche, num evento, numa inauguração, né? Tem uma parceria também, a gente faz também chalão de rir, pras noivas. Então, pequenos coquetéis pras noivas, estamos aí, né? Então... Tá certo. E eu gostaria de agradecer a Interark pelo espaço, né? Tem um espaço incrível, então vocês têm que vir aqui conferir, tá? E eu acredito que... E o que você achou? Eu só vejo ele comendo, gente. Só. Não vai sobrar nada pra ninguém, tá? Posso falar? Pode. Ah, gente, é bom demais, né? Qual foi a experiência? Muito macio. E não é enjoativo, como ela disse. Olha, tá na medida certa. Tá, assim, perfeito. Eu acho que eu vou ter que experimentar mais um. Então, eu vou ter que encerrar o programa agora, né? Antes, né, que o pessoal da nossa equipe aqui já tá... Todo mundo tá de olho, né? Tá de olho. Você acha que eu devo dividir? Ah, pode, né? Tá bom, vai, eu divido. Não vou engordar sozinho. Ana, quero agradecer a participação. Mais uma vez, e sempre que tiver receitas gostosas, só chamar a gente. Tá ok. Ok? E se você perdeu aqui o Cozinha Fácil, gente, é só ir lá na playlist do Cozinha Fácil, no YouTube da TV Câmara Campinas. Tem essa receita na íntegra e uma outra, nossa, ruim que ela ensinou. Só que não. Ana, até mais, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.